Um Instituto de Pesquisas do Estado do Espírito Santo apresentou um levantamento do Plano de Mudanças Climáticas para as Capitais Brasileiras. Quinze delas não possuem plano elaborado para situações como as que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. O levantamento foi realizado pelo Instituto IJSN após a tragédia no Rio Grande do Sul. Milhares de casas ainda continuam submersas e mais de 617 mil pessoas estão fora de casa. Porto Alegre é a única capital da região sul que não possui um Plano de Ação de Mudanças Climáticas. O Plano de Ação Climática é um dos principais instrumentos para que sejam desenvolvidas estratégias de respostas, de mitigação e adaptação aos eventos climáticos extremos. Apenas 11 capitais e o Distrito Federal possuem um Plano de Ação já formalizado. Além de Aracaju e da capital Gaúcha, Belém, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Macapá, Maceió, Manaus, Natal, Palmas, Porto Velho, São Luís e Vitória não possuem um plano de prevenção de inundações. Na capital sejipana, o planejamento está em fase de estudo e elaboração. Hoje, quando necessário, um plano de contingência é colocado em prática. Dentro desse plano de contingência nós temos todos os mapeamentos das áreas de risco de Aracaju, seja ele de inundação, delizamento de terra, como também de alagamentos, para que a gente tenha uma monitoração melhor dessas áreas, principalmente nos eventos críticos. Aracaju está a 4 metros acima do nível do mar. Outras capitais do Brasil também convivem com essa proximidade de níveis, a exemplo de Recife, também Maceió com 7 metros e o Rio de Janeiro com pouco mais de 2 metros. Dependendo do volume acumulado de chuvas, essa realidade acaba contribuindo para que enchentes aconteçam com maior facilidade. Aracaju sofre uma influência muito grande das marés, principalmente quando a maré é acima de 2.0, a gente tem uma influência muito grande, principalmente se for combinado com a chuva intensa. Então existe um estudo para a instalação de comportas em alguns canais, para que quando a gente tiver esse período de maré alta, essa água da maré não ocupe a nossa rede de drenagem. É necessário que o poder público elabore esse plano, essas diretrizes com os órgãos competentes, órgãos ambientais. A gente precisa pensar em cidades que sejam mais sustentáveis, em cidades que tratem melhor essas questões ambientais, para a gente tentar evitar que coisas desse tipo aconteçam, mas caso elas aconteçam, o que é que pode ser feito para proteger a população, para evitar perdas de vidas, perdas de bens materiais.